Oi, bom dia! Hoje é uma data muito especial, data do meu maninho que está fazendo aniversário, 60 anos, que a gente só faz uma vez. E eu queria, nessa data, em primeiro lugar, te agradecer por todas as coisas, por todas as vezes que você foi muito bacana comigo, com a Sara, com nós todos aqui em casa. Quero te agradecer por você ser esse irmão muito prestativo quando eu preciso, você estar sempre aberto para me ajudar. Eu quero, nessa data, meu irmão, que é muito especial, que eu quero te desejar muitas felicidades, quero que o restante da sua vida seja só alegria, seja só felicidade, seja que você seja feliz fazendo aquilo que você gosta, curtindo os últimos, os últimos, não, os teus dias daqui para frente, os teus dias daqui para frente com muita leveza, com muito amor, com muita paz. Então, meus parabéns, que essa data ainda se repita por muitos e muitos anos, sempre com saúde, junto aos que você ama, junto às pessoas que lhe rodeiam, aos nossos príncipes, a minha cunhada maravilhosa, as minhas futuras, as minhas futuras, como é que é mesmo? Tem que quebrar. Enfim. Muitas felicidades, parabéns para você nessa data querida, muito querida. Oi, tio, estamos todos aqui reunidos em vídeo para desejar feliz aniversário para o senhor, que esse ano de vida e todos os próximos anos de vida se multipliquem e que sejam repletos de saúde, de paz, de harmonia, de muitas boas novidades na família, com os filhos, que essa fase da sua vida seja sempre a melhor fase, que o próximo ano seja sempre o melhor ano, que nós tenhamos sempre o senhor perto, com saúde, por muito mais tempo. Muito obrigada pela sua presença na minha vida, por ser sempre tão carinhoso, tão amável, sempre tão respeitoso, bondoso. E essas são características que são bem presentes, que eu acho que todo mundo que lhe conhece sabe, que o senhor é sempre muito carinhoso, muito atencioso, que demonstra sempre o amor e o carinho que tem por todos nós, que somos da família. Então eu estou aqui para lhe desejar feliz aniversário e em breve lhe dar um abraço pessoalmente. Beijo e lhe amo. Tio, uma mensagem especial para o senhor. Desde a nossa infância está presente na família. Casou com a nossa tão delicada, amada e sensível tia Bianca e se tornou o nosso querido tio. Sempre nos tratou como sobrinhas queridas, nos demonstrando e nos dando muito carinho. Nos viu crescer. Em algumas situações nos protegendo e também nos aconselhando. Apoiando em momentos difíceis. Trilhou cedo seus caminhos profissionais. Economista de formação. Fez carreira na Caixa Econômica Federal. Hoje curte a merecida aposentadoria. Reconhecido pelo forte caráter, sinceridade e até por certa dureza na defesa de suas opiniões e convicções. Com esse jeito durão, aluno do colégio militar foi pai rigoroso, o que nos rendeu três amáveis primos que se tornaram homens de bem íntegros. Sempre atuante nos cargos de direção da nossa igreja. Nos é exemplo de homem valoroso. Que pratica a justiça, ama a fidelidade e anda humildemente com o seu Deus. Miqueia 6,8 Vigilante, mantém-se firme na fé. Homem de coragem, forte, faz tudo com amor. 1 Coríntios 16, 13 e 14 Filho que honrou os pais, êxodo 20, 12 Marido que ama a esposa e não a trata com amargura, Colossenses 3, 19 Exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé, 1 Timóteo 4, 12 Que o nosso Deus continue a lhe abençoar. Feliz 60 anos, tio Paulo! Tio Paulo Paulo Júdice, bem-vindo ao Clube do Sexagenário. Sabe Paulo, durante a vida, muitas pessoas passam por nós dia após dia. Mas somente algumas dessas pessoas param e ficam para sempre. Às vezes ficam por terem confiado em nós, confiado em você. Nós, por exemplo, confiamos em você. Portanto, parabéns a você. E que Deus te abençoe sempre. Com muita harmonia, com muita paz. Juntamente com toda a sua família. Agora, Paulo, agradeça a Deus. Pois somente os peixes, Deus tem contemplado com essa idade. É só você olhar para trás e ver que alguns nem chegaram lá. Agora, meu brother, essa data exige um churrasco de picanha argentina. E desde já, eu e Elayne já nos colocamos à disposição e vamos agendar com a data que você quiser. Mas instalaremos. Viu? Guarde bem isso. Deus abençoe, meu irmão querido. Contemplem em você aquela famosa saudação que eu gosto. Há amigos mais chegados do que Jônatas. Parabéns, Paulo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Olá, Paulo. Parabéns, meu irmão querido. Tão bom fazer 60 anos. Uma família linda que você tem, Bianca, e seus filhos. Parabéns, que Deus te abençoe. Você é um servo do Altíssimo. Você é um pai, um esposo, um amigo. Que bom que você está fazendo 60 anos. Muita saúde, Paulo. Muita vida. Muita esperança em Cristo Jesus. Que você continue com esse amor no seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, Paulo. Boa tarde. Estou mandando essa mensagem para dizer o quanto realmente nós gostamos de você. Desde a nossa juventude até hoje, e espero continuarmos assim. Você é esse jovem de cabelo branco, mas na realidade é só charme. Tudo de bom para você, nessa data, para você e para a sua família. Eu e a Graça gostamos muito de vocês. Um abraço. Bom dia, Paulinho. Meu irmão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Paulinho, meu irmão, passando aqui para o Senhor. Seja um feliz aniversário, pedindo a Deus que lhe cubra com muita saúde, com muita paz, que continue lhe usando, lhe abençoando, Senhor, no serviço da sua obra. Desejando que você chegue aos 60 anos com toda a felicidade. Quero te agradecer por sua amizade, meu irmão. Quero agradecer pelos exemplos que você me dá, por ser esse homem íntegro, esse homem que procura ser justo, esse homem que procura sempre fazer a coisa correta. Meu irmão, que Deus te abençoe grandemente e que Ele te conserve com muita paz, com muita saúde, sempre mais. É o que eu te desejo nesse dia, quando você completa seus 60 anos. Parabéns, felicidades, meu irmão. Hoje é o dia do aniversário do meu amigo Paulo Júdson. É com muita alegria que Deus nos concede o privilégio de juntos agradecermos por tua vida. Lembra com alegria o que nos ensina o rei Salomão. O amigo ama em todo o tempo e na angústia nasce o irmão. E ainda, acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Temos uma oração do salmista que diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permite que desvie dos teus mandamentos. E desvie dos meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que Deus vos abençoe, meu amigo, nesse dia especial. Isso é possível porque nós temos Jesus Cristo no nosso coração. Que Deus vos abençoe junto com os teus familiares. Parabéns, Paulo. Eu estou contente e feliz com essa data. Você ainda é jovem, bastante jovem. Lembra-te do teu Criador no dia da tua nociedade. Como você tem sido bênção, eu quero deixar para você um versículo bíblico aqui de Daniel 9. E o verso 23. Daniel 9 diz o seguinte. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma posmo, bom sentido na palavra e entende a versão. Essa visão que Deus está te dando. Você ainda pode servir bastante a Deus. Deus te abençoe juntamente com a tua família. Parabéns, parabéns. Paulo, meu amigo, em fim 60 anos, graças a Deus, tenho tido muitas experiências com você. Tenho convivido muito tempo com você e não poderia deixar de dar uma palavra no seu aniversário. Primeiro, agradeço a Deus pela sua vida, pelo amigo que você é, pelo companheiro que você é, pelo pai. Paulo, você é uma das pessoas que eu olho e me espelho pelas suas atitudes, pela sua determinação. Você é o cara. Você é o cara. Como diz Roberto Carlos, esse cara é você. Por isso, eu tenho essa palavra para te dar, Paulo. Agradeço esta oportunidade de falar para você no dia do seu aniversário. Quero agradecer também a Bianca e dar uma palavra para ela, porque aguentar você 60 anos, meu irmão e meu amigo. Meu irmão e meu amigo. Os anos de casado são poucos, você com a Bianca, mas quando tu nasceu, tu já foi destinado para a Bianca. Bianca, você vai para o céu de roupa e tudo, minha irmã. Porque o Paulo é um cara muito legal, mas o Paulo é um dos caras que eu tenho aprendido a gostar dele. Paulo, obrigado pelo que você tem sido para a minha vida, pelo que você tem me ajudado, pelo ministério que você tem trabalhado na igreja, pelo que você tem feito e pelos anos de convivência que eu tenho tido com você, pertinho, junto com você. Gosto de trabalhar com você. Parabéns, meu irmão. Mas antes de encerrar esta palavra, eu não poderia deixar de trazer uma palavra que está na palavra de Deus. Vou ler para você. Olha o que a palavra de Deus diz para você, Paulo. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Paulo, serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. Paulão, meu irmão e meu irmão e meu irmão, que Deus continue te abençoando. Parabéns. Você é um amigo mais chegado que o irmão. Parabéns. Parabéns. O irmão e meu irmão e meu irmão. Parabéns. Obrigado.